Policiais militares são presos suspeitos de agredir e torturar a colega de corporação, ponte usada por invasores de terra indígena destruída no Pará. Justiça proibicou verde de Cazuza de fazer show no Brasil e na internet. E depois de condenado por estupro pela justiça espanhola, o Ministério Público recomenda retirada da estátua de Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia. Vamos ver os destaques de hoje. O Ministério Público da Bahia recomendou ao município de Juazeiro a retirada da estátua do ex-jogador da Seleção Brasileira, Daniel Alves, que está no centro da cidade. A estátua tem sido alvo de polêmica desde a prisão dele na Espanha por estupro em setembro de 2023. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão em fevereiro deste ano, mas em março deixou a prisão em liberdade provisória, depois de pagar uma fiança de um milhão de euros. A 13ª Câmara Civil do Rio de Janeiro proibiu o artista Valério Damasio de Araújo de continuar se apresentando como cover do cantor Cazuza, inclusive virtualmente. A ação foi movida pela mãe do cantor, Lucinha Araújo. Valério já tinha perdido em primeira instância, mas continuou com as apresentações. Agora, se descumprir a decisão, terá de pagar a imunização de cinco mil reais. Para se apresentar como Cazuza, o cover precisa de autorização da empresa que cuida da obra do cantor e pagar royalties pelos shows. A Polícia Federal, em conjunto com a Força Nacional e FUNAI, destruiu uma ponte usada por exploradores ilegais da terra indígena de Ateuá, em São Félix do Xinguro, no Pará. A ação foi pedida da FUNAI para evitar a volta de invasores ao local. Os policiais pediram a ponte clandestina, conhecida como Buxa do Nathanael, que servia como principal acesso à terra indígena. Treze policiais militares do Distrito Federal foram presos hoje, suspeitos de agredir e torturar um colega de farda durante um curso de formação no Batalhão do Choque. Integrantes da Promotoria de Justiça Militar, do Ministério Público do DF e da Corregidoria Geral de Polícia Militar acompanharam o cumprimento das prisões. A ação foi após denúncia da vítima, que teria sido forçada a desistir do curso de formação. Com a recusa, foi agredida, humilhada e torturada durante oito horas. Também foram apreendidos celulares dos militares supostamente envolvidos e suspenso o curso até o encerramento das investigações. O comandante do Batalhão de Choque foi afastado até o fim das apurações. Os presos vão ficar no Batalhão da PM dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.